Senhor da floresta Sentado na margem do rio Chuí Seus olhos rasgados No entanto fitavam ao longe Uma tapa Na qual habitava A filha formosa De um Morubixaba Um dia encontraram Senhor da floresta No rio Chuí Crivado de flechas De longe atiradas Por outro tupi E a filha formosa Do Morubixaba Quando anoiteceu Correu subindo a montanha No fundo do abismo Desaparecer Naquele momento Alguém viu no espaço A luz do luar Senhor da floresta Senhor da floresta De braços abertos Risonho a falar Ó virgem guerreira Ó virgem mais pura Que a luz da manhã Iremos agora Unir nossas almas Aos pés De Tupã Você nos vim